Mudei de lugar, senti que não podia desistir Sem paixão, fiz do jogo obrigação Triste perceber que o fim não era igual em tudo E pra não chorar E decidiu que isso era o fim Desceu a rua pela contramão Não encontrou abrigo ou redenção Abre os olhos, sai do sonho Deixa aí Quis olhar pro chão, eu sei, eu sei, é tão difícil de esquecer Sem paixão, fiz do jogo obrigação Quis olhar pro céu, no alto mil, batalhas pra vencer E pra não chorar E pra não chorar E decidiu que isso era o fim Desceu a rua pela contramão Não encontrou abrigo ou redenção Abre os olhos, sai do sonho Deixa aí 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 Deixa aí